E aí galera, quero avisar bem rapidão pra vocês que nesse final de semana eu estarei na Campus Party em São Paulo junto com o Rick do Ataque da Casa e o Ricardo editando, etc. A gente vai estar lá no dia 15 e 16 e vai ter uma apresentação do The Games Game Show no dia 16 a 1 hora da manhã. Então é um rolê meio jovem, porque vai ser de madrugada a nossa apresentação. Eu não sei se vai ter uma live stream ou vai ser gravado e tal, mas se você puder comparecer lá, se você já vai pra Campus Party, aparece lá pra ver a gente. Se você não vai, tem os links embaixo aí pra você arrumar ingresso e tudo mais e ver a gente lá, passar vergonha, sei lá. Bom, no The Games Game Show eu sei que eu não vou participar, eu não vou ser um participante que vai apanhar do Game Game Show do Rick. Eu vou ser tipo os universitários do show do milhão, saca? Então eu vou ajudar as pessoas que vão participar. Então se você vai lá, aparece lá que eu posso te ajudar, então né, quem sabe. Então vai ser legal, aparece sim, hein? A gente se vê lá, se cuida aí. É, não combina muito as atividades sonoras com vida de inseto não. E bem-vindos a mais um Cartido. Desculpa, eu comecei assim do nada antes de eu sincronizar o áudio. É porque eu queria gravar essa introdução. Do bichinho, né? E falar que esse jogo usa musiquinhas de vários outros jogos. Deixa eu sincronizar. Start! Pronto. Foi feito. Caraca, você consegue assim, sincronizar? Dá, dá. É um pouco mais difícil, mas dá. Obrigado, Ítalo, né? Isso! Ou pela fita. Eu fui até a sua cidade, conheci a casa do Canela. Você também mora na cidade do Canelinha. E a gente te deu carona na chuva. E visitamos a sua casa. Foi o Wilson em casa. É, o Wilson na minha casa. Então você me deu vida de inseto e um outro joguinho que eu ia jogar depois daqui. Foi um dia de princesa com o Wilson de Paula. É. E o Canela está jogando. Pois é. É bonito o jogo, pelo menos. Não, não é bonito, não. Saca só. Sabia. Aí tomou no cu. A música desse jogo é do Bonkers. Hum. Ah, o Comomento Gamer. Lembra aquele desenho do Bonkers? Bonkers? Aquele policial gato que passava no Disney Cruise? Ah, não. Não? Era um desenho de um gatinho amarelo lá, que era um policial. Que é do jogo dele, do Super Nintendo. Todos os barulhos são daquele jogo. E também são os mesmos sonzinhos que usaram naquele jogo falsificado do Pikachu. Ah, é? Pikachu com C? É. Então provavelmente foi feito pelo mesmo pessoal. Você está jogando Pikachu com C, mas é o Flick. Ah, legal. Pelo menos o cenário é mais bonito. É, você viu que eu pulo e ele não chega até lá. Ué? E aí, o que eu faço? Me ajuda. Algo errado. Ué. Você viu que não chega, né? Me ajuda a te ajudar. A gente já jogou o Vídeo de Inseto no 64. Estamos jogando o Super Nintendo, que obviamente é um jogo pirata, não devia existir. Que é igual o Pikachu com C. Ok, vou chegar bem na bita. Obrigado, Ítalo. Sempre quando eu ganho... Ah, velho. Hum, qual é? Pô, começamos bem. Começamos bem demais. Ah, esse foder. Eu não sei o que eu faço agora. Deixa eu tentar. Tenta. Você vai conseguir se até a mão de ouro. Esse PNG é fodido. Deve ter alguma coisa. Alguma coisa que você faz. Bate e pula. Está a folha ali em cima. E esse é o pulo dele? É. Pequenininho assim? É, esse bagulho ridículo aí. Ele tira uma uva do cu e joga nos inimigos. Lembra, meia quadra ele também fazia. Jogava frutinhos. É verdade. Nossa, câmera virando da tontura. O jogo todo roda dois frames, aí virando é 60 frames por segundo. Sim, nossa, é muito lento. Bizarríssimo. É, bonitos os graphics. Até eles capricharam. Sim, sim, sim. Ó, agora eu sou uma formiga de verdade. Na teoria era pra ele andar em cima d'água, assim. Tá, não tem nada. Cara, você viu? Caraca, velho. Eu tava tentando ver o limite da vida. Vai ser essa... Essa... Tentando passar o riozinho. Caramba, sério mesmo que o jogo é tão quebrado que não programaram um pulo que passa pelo mesmo obstáculo. Não é possível. Eu tentei que dava... Eu pensei que dava pra entrar na tora. Ah, também. Pensei longe demais, eu acho. Merda. Você tá vendo? Droga. As pessoas devem estar achando que a gente é mongol, mas não. Não, agora é o... O jogo não tá ajudando. O jogo tá trolando mesmo. É tipo, se eu ganhei o jogo, é óbvio que é jogo fodido. Tentar matar a abelha pra ver. Será que você consegue construir uma ponte com o corpo dela? Não. Não. Ela não dá força nenhuma. E some. Ela poderia dropar um item, né? Não dá pra correr. O botão de trás faz alguma coisa? Não. Não, é só pula mesmo e joga a uva do cu. Ah, tem um pausa também. É, programaram pausa. Pra você urinar. Skate. Tá. Ele não chega mesmo. E aí? Uau. E aí? Será que o jogo é só até aí mesmo? Ele não tem pulo duplo. Não tem. Não inventaram isso na época. Caraca, velho. E aí? Calma, eu acho que eu descobri uma coisa, hein? O quê? Se você pular andando pra frente, ele faz esse movimento. Tá vendo? Mas se você pular... Sai, por... Sai. Sai. Olha isso. Como que é? Ele dá um too fast, rapidão. Então. É, mas não é o bastante. Mas ele ia se dar uma acelerada quando você pula pra frente. Sim, sim. Caralho, velho. E aí? Vê se dá alguma ideia aí. Eu não tive nenhuma. Eu também não. Você viu que não é culpa sua. Agora você tá mais tranquilo, pelo menos. É, não. Sim, tô com a consciência. Obrigado, Ítalo. Cara, pior jogo. Sério. Que jogo fodido. É o Mene. Se a gente tá jogando um jogo que eu não comprei, 80% de chance de ele ser ruim. Porque só me dão besteira pra gente ficar pistola e fazer vídeo de jogo ruim. Que cu de ampola é esse jogo, viu? Pude se tocar pica. Olha o que joga aqui, tá? Ah, é o Y. Mas que você consegue. Você consegue descobrir. Será? Se eu não vou... O enigma. Tá muito difícil. Nem o Célvio consegue decifrar esse enigma. Babaco. O enigma da... Vermiguinha. O enigma da pirâmide. Até aqui dá, né? Sabe que se eu for mais um... Tô com medo. Aê, porra! Porra, caralho. Caramba! É muito difícil. Eu vou morrer daqui na frente. O primeiro buraquinho. É o mundo novo de aventuras agora. É, porra. Sabe o que é isso? É, foi o sacrifício... É uma simbolização do que o Flick teve que passar pra sair da Colômbia. É. Porque foi difícil pra ir também, que ele é uma formiga. Tipo aquele lugar seco com passarinho e tal. Meu. É que não tinha como reproduzir isso nesse jogo. Que coisa horrorosa. Que coisa... Olha. Ele simplesmente não... O pulo dele é nojento. Ó. Calma aí, porra. É a dificuldade de pular, tipo, daqui pra cá, assim. É, o jogo que simboliza mesmo como é ser uma formiga. É. Caramba. É difícil pular quando você é uma formiga. Sério. Parece um esmeninguido. Nunca mais eu vou falar mal desse jogo. Me ganhou. Passaram muito tempo programando essas coisas. Puta vida. Eita. Esse aqui é o... Fode ele. Mais. Ah, não joga mais. Acabou. Acabou? A gente tem três ainda. Deu bom? Matou. Agora, ixi, agora eu tenho só. Como era fácil. Que jogo fodido. Nossa, calma. Cuidado. Meu Deus. Ai, deu bom. Caramba. Tem que ser muito no... É um pinto. É um pinto. Ah, que droga. Ele faz o... Do bunkers também. Ah, é? Que o Pikachu também fazia. Copiaram o bagulho, ctrl-c, ctrl-v. É. Pegaram tudo o som. Eu não sei por que o bunkers é o alvo de cópia de jogo. Um monte de jogo pirata usa o som dele. Aham. Eu não sei por que. É, devia ser o mais fácil de hackear ali pra fazer o... Deve ser. Olha as músicas genéricas demais que ninguém liga, sabe? Uhum. Ninguém vai prestar atenção. Nossa, é o jogozinho do bunkers. Ai. Não sei nem por que que eu uso seis, sabe? É, então. Só você sabe esse tipo de coisa. Eu preciso do jogo do bunkers original. Pior que o jogo era bom. Pra caralho. Bunkers. O jogo da Disney. Ele era um policial que lhe ajudava a desenhos animados. Sério? Perfeito. É, melhor ideia. Ok, bem na ponta. Tipo, caso de assassinar um desenho, roubo de coisa de desenho, ele que resolvia. Que legal, mas era tipo outros desenhos da Disney? É. Tipo, sei lá, o Tio Patinhas. Não sei se apareciam esses caras mais famosão. Tinha muito genérico, mas apareciam uns caras famosos de vez em quando. Tipo quem? Ah, o Super Paco. Eu não vou lembrar. Eu não vou chutar porque provavelmente eu não vou acertar. Nossa, vai tomar no cu que ódio. No jogo você tem que encontrar a lâmpada do Aladinha. Ah, vai tomar no cu que ódio. O chapéuzinho do Mickey Mago. Não tá conseguindo. Não dá, velho. Ó. Nossa, sério, que desgosto. Tá juntando sangue, assim, na gengiva de ódio. O que eu faço? O que eu pato? Ah, não dá pra você daí? Capeta de sunga. Nossa, que buceta, que grelo de ganso. Sério, um episódio só. Tô com nojo. O que eles tinham que pegar no episódio? Não, no jogo você tem que recuperar, ousei ter roubado do museu, a lâmpada do Aladim. Um espelho, provavelmente, da Branca de Neve, eu não sei. Ah, o chapéu de Mago do Mickey. Vou fazer assim. E sei lá, mais uns troços. Aham. Legal pra caramba. Uou! Uou! Caralho, eu fiz aquele outro... Aquele outro pulo. Eu não sei. Ué? U de... Ah! Ah, da hora que você sobe isso meio e fica fazendo... Ah, eu não quero cair. Ah, ai, ai! Caralho! Ah! Agora o Canella entende porque quando alguém aparece em um evento e fala... Wilson, eu tenho um presente pra você. Eu falo... Ah, não. Cara, eu vou queimar essa fita. E vou comer. O que sobrou dela, carbonizada. Que ódio. Ah, eu vou... Ele não fica! Ele não fica! Me ajuda! Nem se você pular ali. Porra, poliga maldita. Por isso que morre. Ah. Por isso que morre um dia. Morre com qualquer coisa. Imbecil. Puta. Ui, o Canella tá aprendendo técnicas. Não, mas não é eu que aprendo. É o jogo que ele faz o que ele quer quando ele quer. O Canella tá aprendendo técnicas pra conseguir viver. Ok, deixa eu tentar. Vamos tentar passar a primeira fase, pelo menos, vai. Vamos ver o tanto que você chega. Esse Man-Maker aí. Tá, você subiu aí agora. Nada, eu caio normalmente. Caralho. Na hora ele vai embora, talvez? Ah, eu não tenho, Mani. Foda-se, essa merda. Vai embora. Por que ele fica fazendo a dança do Siri? É, porque ele é quase. É um troço isso aí. É um troço. Isso é um troço. Isso é um cocô. É um cocôzão que é super inicio. Muito gostoso. Caralho, quando você pula o jogo dá uma acelerada muito bizarro. Muito. O jogo não sabe o que tá fazendo. Ele acha que tá conseguindo, mas ele não tá. Pois é, é bem isso. Nossa senhora. Não, calma aí. Vamos passar a primeira fase, pelo menos. Mostrar que a gente é capaz. Os caras não souberam programar um pulo. Não. É o básico do básico. Porra. Tem matinho voando ali em cima. E aqui. E agora fodeu. Será que eu tenho que pular ou eu faço aquele Mani? Eu acho que é aquele Mani. Droga. Voltou desde onde? Desde o começo? É. Igual Pikachu com C. Nunca mais. Clássico jogo pirata. Esse jogo vai voltar. Vai se foder. Ódio. Nojo. O próximo episódio que eu te tiro será. Fúria. Fúria. Caralho, por que tem que ser assim as coisas? Fúria. Fúria. Fúria.